Fala galera, Tio Death na área. Hoje nós vamos falar sobre o gamer, o médium, ou a médium né, porque nós sabemos que é ambíguo o inglês, que The Madden. Pois é, antes de começarmos a falarmos sobre o game, que tal dar a sua opinião sobre, será que cristão pode jogar ou não esse jogo de terror? Pois é, deixa aí na descrição e também lembre-se de deixar um gostei e se inscrever no nosso canal. Agora, vamos continuar depois da vinheta. O médium, novo game de terror, dos mesmos criadores de Lay of Fear e Blair With, recebeu um trailer em live action assustador. O vídeo dá ênfase a habilidades que a protagonista tem de transitar entre duas realidades distintas, o mundo real e dos espíritos. O jogo está sendo desenvolvido para PC na Steam e na Epic Store e também no Xbox, na série XS, com o lançamento previsto para 28 de janeiro de 2021. Vale lembrar de que assinantes do Xbox Game Pass terão acesso imediato ao médium, já no dia em que ele chegar ao mercado. Quer comprar consoles, jogos e outros produtos com desconto? Acesse a nossa loja, o link na descrição. O trailer mostra o dilema vivido pela médium Mariane, protagonista assombrada por visões do assassinato de uma misteriosa criança. A tragédia teve como palco um hotel resort, abandonado muitos anos atrás, que é visitado pela heroína em uma busca por respostas difíceis. Devido a sua conexão com o espiritual, a personagem terá de enfrentar diversos perigos. Na perspectiva de gameplay, há momentos em que a tela fica dividida e mostra duas realidades simultaneamente. Cada mundo tem seus próprios elementos, caminhos e missões difíceis, além de interagir com assombrações para seguir seu objetivo. Se quiser obter êxito em sua investigação, o jogador deve prestar atenção aos segredos do universo dos espíritos. Desde a sua revelação, muitos fãs associaram a temática assustadora de The Medium à série Silent Hill, o que gerou muita expectativa. A comparação não é à toa, já que a própria trilha sonora, por exemplo, é composta por Akira Yamaoka, que também trabalhou na franquia de sucesso da Konami. Além disso, várias das figuras sobrenaturais também remetem às criaturas de Silent Hill. E há alguns cenários com ângulos de câmera semifixos que lembram os jogos da época PS One. Para conhecer um pouco mais da temática de The Medium, o trailer Live Action pode ser conferido a seguir. Mas antes, dá aquele gostei e inscreva-se no nosso canal. It all starts with a dead girl. A forest. The moon. Scent of pines. And then... The gunshot. Every story has two sides. A regular, rational one. But also a darker and deeper truth. Not unlike a nightmare. I can see both. Worse. I can lift them. Hello? Anyone there? What is this place? Where are you? Where are you? Where are you? Fai! Jesus! Let me catch you! Doesn't she know? Everyone... And everything... All ends in me! Gostou do conteúdo? Inscreva-se no canal e até a próxima, se Deus quiser! Tchau, professora! Tchau, professora! Tchau, professora! Tchau... Transcrição e Legendas por Quintena Coelho